Fale pessoal, beleza? Aqui é o Vitor e dessa vez estamos aqui para mais um vídeo E bom galera, no vídeo de hoje estamos aqui para começar uma nova série Eu fiz uma enquete e as notações deram a favor de criar essa série Então quem sou eu para não fazer, né pessoal? Eu tava bem ansioso também pra fazer isso, não vou negar Porque cara, Hearthstone é um dos meus jogos favoritos E cara, eu adoro jogo de estratégia, eu acho que vocês vão gostar, vai ser muito legal No decorrer da série, a gente vai melhorando o deck, vai ter muita coisa nova Acho legal também vocês baixarem o jogo, o jogo é de graça na Blizzard Vou deixar o link aí na descrição Depois que vocês baixarem, me adicionem aí, esse é meu nick e esse é meu battle tag Escreve tudo isso daqui em adicionar amigos E a gente pode jogar junto, pode gravar vídeo disso Imagina fazer x1 com os inscritos, eu acho que ia ser muito legal fazer uma live, quem sabe? Tem muitas possibilidades Lembrando pessoal, meu Discord que eu crio aqui do canal, tá aí na descrição Entra aí no Discord, porque aí eu vou poder fazer vários projetos com os inscritos E eu acho que isso é bem interessante vocês entrarem, beleza? Pra quem não conhece Hearthstone, é um jogo de card game do World of Warcraft E cara, é muito bom, cara, é muito bom Eu sou suspeito em falar, eu gosto muito de card game Mas eu vou deixar aí na descrição um vídeo que eu fiz explicando como funciona o jogo Que algumas palavras que vão ser ditas aqui, vocês podem não entender, tá? Então é importante que vocês olhem aí o vídeo E entendam um pouco como funciona o jogo, beleza? Então é isso pessoal, sem mais delongas, vamos começar o vídeo, beleza? Eu acho que o cara quitou, na moral Fazer o que, né? A culpa nem é minha Vamos colocar aqui Nossas cards Colocar isso, isso Recuperar a vida daqui E vou bater nele Eu acho que ele quitou Se ele quitou mesmo, daí a gente vai ter mais uma partida, tá? É bem provavelmente ele quitou É, ele quitou Fazer o que? Pelo menos a gente ganha uma estrelinha e uma vitória no baú aqui já Faz parte Vamos lá Eu sou muito retardado Por favor, eu peço que vocês deixem aí nos comentários também Algumas ideias de jogos ou de alguma coisa que vocês querem que eu traga vídeo Porque, cara, tá faltando ideia, tá? Depois de 209 vídeos, acaba faltando ideia Tá no... é normal, isso é natural O... o... Bom seria se não fosse, né? Daí a gente poderia fazer vídeo eternamente Não precisava ficar demorando tanto tempo Mas, pessoal Vai ter mais um vídeo Que não é questão de eu fazer ou não É um negócio que eu me propus a fazer E eu vou fazer, tá, pessoal? Porque, cara Nossa, não tem como explicar agora Vocês vão ver Eu vou deixar no hype Sim Porque o negócio é muito importante aqui pro canal Um negócio que... Mano, é uma conquista aqui Vocês vão ver Que eu vou fazer esse vídeo Cara, é... Sabe, não tem como eu explicar Sem simplesmente dizer o que é E eu não quero dizer agora Porque senão fica sem graça Vou botar... Conceder taunt aqui pra ele Esses caçadores aqui, velho Agora no primeiro rank Eu só pego o caçador, velho Eu tinha uma outra conta, tá? Que eu tava no rank Lá em cima Mas eu perdi a conta Até que foi bom Porque daí eu vou poder começar Desde o início com vocês Eu tenho essa carta E eu acho muito boa essa carta Custa 1 e tem 4 de vida Com taunt, tá ligado? Isso é apelão demais Eu vou... Se bem que aqui não vai me causar dano Não vai me ajudar em nada Eu vou invocar... Isso daqui Vou guardar esse daqui Pra depois curar esse daqui Quando ele sofrer dano Porque eu preciso que ele sofra dano Pouco, mas preciso Porque daí ele vai ficar com 7 de dano Tá ligado? E isso é muito, muito bom E depois eu curo ele E pronto Tá feita a magia E... É isso aí Vamo ver Vamo Agora que eu vi Que ele tem essas Essas bagulhinhas aqui Atrás da carta É, verso de carta Isso mesmo Depois que o Nakai Olhado a morrer Compre um kart Tá Essa carta é boa, cara Eu gostei dela Talvez mais tarde Eu possa... Posso fazer uma dessas Se eu... Meu Deus Agora que eu vi É 4 Hum... Eu vou bater Vou invocar Vou curar Vou bater E vou passar Agora eu tenho um 7 barra 4 Um 3 barra 3 E um 3 barra 2 em campo E não tem nada, tá? Isso é muito bom Domínio no campo é uma das partes mais importantes Se não é a mais importante do jogo Pessoal Eu sei, tá? Eu não sou o expert do jogo Não tenho ideia do que eu fiz Pra montar esse deck, tá? Simplesmente funcionou Eu peguei e fui jogando Umas cartas aleatórias Assim e funcionou Então eu sei que tem muita gente aí Que entende do negócio Meu amigo É? Mas que jogada, hein? Eu sei que tem muita gente Que entende do jogo E eu gostaria que vocês me passassem Esse seu conhecimento Pra mim Conseguir aprimorar os meus decks, tá? E trazer mais entretenimento pra vocês É, agora eu tô de... Agora eu tô um pouquinho ferrado Bem na moral Vou fazer isso aqui Vou botar Essa carta de últimos suspiros Vou botar um aliviar Carga Aliviar carga? Não, avivar Avivar Da onde eu tirei aliviar? Vou botar isso daqui Vou sacrificar Você aqui E você aqui E eu vou bater com você aqui E você aqui Talvez não tenha valido a pena, tá? Porque eu usei um 7 barra... 4, se eu não me engano 7 barra 1 Esse bem que já tava 7 barra 1 Pra bater no 8 barra 2 E eu sacrifiquei 2... 2 lacaios no caso Talvez não tenha valido a pena Mas agora foi, né? Agora é tarde Ai, ai Tá, esse daqui a gente tem que matar num hit só, meu Causa 3 de dano Se você tiver uma fera Causa 5 de dano Agora ele foi burro Por que ele não matou... Por que ele não matou aqui, velho? Ele foi muito burro agora Ele foi muito burro agora Mas tipo, burra num nível... Acima, tá ligado? Num nível superior Eu vou usar esse daqui pra bater aqui Sem dúvida E vou bater na cara dele de novo E tá suave Cara, a gente tá controlando bem a partida Eu acho que não tem perder, tá? Por enquanto, como eu disse A gente tá no rank bem abaixo, tá? Então, nem vale a pena A gente ainda... Querer que tenha tanta emoção Porque enfim, meus inimigos Não tem um deck tão bom ainda, sabe? O negócio vai começar a pegar fogo Quando tiver lá em cima Causa 4 de dano É um lacai Esse lacai... Tá? Essa jogada foi bem ruim da parte dele Sinceramente Foi bem ruim É tipo, bem ruim mesmo Então, pessoal Desculpa o corte, tá? Eu vou tentar explicar o que aconteceu Eu ataquei com esses 3 lacaios Por isso que ele tá com 7 de vida Tá? E ele invocou esse lacai O provocar com venenoso Que me deixou de veras preocupado Eu vou invocar isso daqui E vou colocar Pra conseguir 2 barra 2 E agora acabou Acabou É, acabou Vou atacar esse aqui Vou atacar esse aqui E esse aqui GG Pessoal Essa foi só a primeira partida Tá? Então Não se preocupem Se por enquanto ainda não tiver Alguns jogos tão Nossa Olha esse jogo Tá ligado? Mas Ao longo dos vídeos A gente vai pegando Outros inimigos Com decks maiores A gente vai subindo de ranking E é isso que é o legal do Hearthstone Tá? Espero que vocês gostem desse vídeo E que tenham bom feedback Porque, cara Eu adoraria continuar fazendo vídeo disso Mas isso depende de vocês Beleza? Então muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Pra quem ainda não for inscrito De deixar o like E ativar as notificações E compartilhar pra pelo menos um amigo Tá? Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Valeu Falou Tchau Rui Foi Tchau 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 Tchau